Boa noite. Boa noite. Acompanhe os destaques do Jornal Regional nesta sexta-feira. Assaltantes trocam tiros com a polícia em Araucária e guarda municipal acaba ferido durante a perseguição. Como é que diz que a população de Araucária foi beneficiada com o aumento no valor da passagem? Gangue da dinamite explode caixa eletrônico na Gelopar. E hoje no quadro Bem-Estar e Saúde nós vamos conversar com o doutor Bruno Maranhão, na clínica CDTO. E o nosso tema é a halitose, as causas, sintomas e tratamento. Veja estas e outras notícias daqui a pouco aqui no Jornal Regional. Uma boa noite para você. O Ministério Público Federal ajuizou hoje cinco ações de improbidade administrativa, cobrando a devolução aos cofres públicos de R$ 4 bilhões. Das empreiteiras Camargo Corrêa, Sanco, Mendes Júnior, OAS, Galvão Engenharia e Engivix. E dos executivos dessas empresas. A motivação da devolução são desvios de recursos de contratos superfaturados da Petrobras. E começou hoje uma nova rodada de negociações entre professores estaduais e o governo do Estado. Os professores da rede estadual de ensino entraram hoje no 12º dia de greve e mais de 950 mil alunos seguem sem aulas. Hoje aconteceu mais uma rodada de negociações, novamente a portas fechadas, entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, a PP Sindicato, e a Secretaria de Estado da Educação. Independentemente da reunião de hoje, a greve ainda não foi encerrada. Isso porque apenas uma Assembleia Geral pode definir o retorno de professores e funcionários para as atividades normais. E o Tribunal de Contas do Estado do Paraná declarou que a implantação do auxílio moradia de R$ 4.377 aos membros da Casa é um direito legítimo e determinado pelo Superior Tribunal Federal. O Tribunal aprovou o pagamento do benefício para todos os conselheiros, auditores e procuradores vinculados ao órgão. A estimativa é de que a medida custe R$ 1 milhão por ano aos cofres públicos. São 20 beneficiários. Além dos sete conselheiros responsáveis por aprovar a proposta, também têm direito os dez procuradores do Ministério Público de Contas e três auditores do Tribunal de Contas do Estado. Veja a seguir, como é que diz que a população de Araucária foi beneficiada com o aumento no valor da passagem?